Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente as redes sociais tem estado em um verdadeiro caos, especialmente no mundo dos games, em que a gente tem tido diversas tretas com youtubers, streamers e pessoas do mundo dos games que tem justamente reclamado sobre algumas polêmicas recentes que você provavelmente já sabe justamente com a questão da Gabi Catuzo. A coisa é que não é só no Brasil que questões semelhantes estão acontecendo. Também na gringa a gente já teve um caso semelhante e, cara, bem, bem hipócrita. Um dos casos mais hipócritas, mais absurdos, mais ridículos que a gente já viu aqui na Central e que agora a gente vai passar para vocês, para vocês ficarem cientes dos absurdos que estão acontecendo na gringa e para vocês verem que não é só no Brasil que essas coisas estão acontecendo. A gente precisa sim expor essas coisas e a gente precisa sim debater sobre esses absurdos para a gente não ser um verdadeiro gado. Galera, quem falou com vocês é o Lino Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês a história da streamer gamer mais hipócrita da história, velho. É basicamente aquela mesma questão de feminista que fica se contrariando, né, cara? É bizarro, é incrível como isso acontece com frequência. Não, eu acho que a maior lição desse vídeo para vocês é que você tem que pregar o que você faz. Se você está numa ideologia, você está pregando uma ideia de que você é contra uma coisa e você faz totalmente ao contrário do que você está falando, você é hipócrita e uma hora você vai cair. Exatamente. E, cara, para vocês entenderem o que está acontecendo é o seguinte, a gente teve agora há pouco a E3 2019, o maior evento gamer do ano, com as convenções e apresentações. E depois dessas conferências, o espaço da E3 fica aberto como se fosse uma BGS, com diversos estandes de marcas para as pessoas poderem testar jogos, provar refrigerantes, coisas do mundo dos games, né, coisas que tem a ver, marcas que estão interessadas no mundo dos games. E aí o que acontece? É como se fosse o salão do automóvel. Se você já foi no salão do automóvel, você já viu que a gente tem os carros em display e junto com os carros a gente tem o quê? Belas modelos. Belas dançarinas, dançarinas pagas, modelos pagas, que estão ali justamente para aparecerem fotos, para dançarem, para chamar a atenção do público, para embelezar o veículo. A mesma coisa acontece na E3. Na E3 a gente tem diversas dançarinas, diversos modelos, que são pagas justamente para ficar dançando, animando o público, tirar foto com a galera. Basicamente isso ocorre. E essas são as chamadas, entre aspas, Booth Babes, que seriam tipo as gatinhas desses sets, as gatinhas desses palcos, entende? E o que acontece é que a gente teve a streamer da Twitch, Zombie Unicorn. Ela que faz streams de maquiagem e jogos e pintura corporal. Ela não sabe o que ela faz da vida, ela tenta fazer qualquer coisa, mas ela está relacionada com jogos também. E aí, meu caro, ela estava na E3, passeando, e ela fez um vídeo, Ela postou um vídeo no Twitter, que acabou estourando pela grande hipocrisia da situação. Ela grava um vídeo, mostrando algumas dançarinas, falando, abre aspas, Por que caralhos as companhias estão objetificando mulheres sexualmente como Booth Babies na E3 2019? O que que mulheres peitudas de shortinhos tem a ver com drinks energéticos? E3, pare com esta merda, por favor. Isso é embaraçoso para caralho. E a gente vê o vídeo dela aí mostrando, né? As Booth Babies falam que isso não é correto, que isso não é legal. Em um outro vídeo, ela ainda fala que o problema não são as mulheres em si, Elas estão trabalhando ali por opção, é uma liberdade delas, elas estão fazendo o trabalho delas. O problema são as empresas tóxicas que estão contratando isso, E estão objetificando as mulheres fazendo essas coisas. Eu não preciso nem dizer que isso não caiu bem na mídia. Mas não é por causa de, sabe, ser uma bobeira. Tipo, ah, Booth Babies sempre existiram, então é desnecessário. Não. O problema não é as Booth Babies. É que no mesmo dia, minutos antes dela postar isso, criticando as Booth Babies, Ela postou estas fotos na E3. Dá uma olhada nestas fotos. Ela postou estas fotos minutos antes, mostrando o seu rabo empinado para a câmera, Mostrando os seus decotes para a câmera, sensualizando para a câmera, E depois ela parte pra falar que, ah, estão sexualizando a mulher, Ah, estão utilizando as mulheres, aí que isso tem a ver com drinks energéticos. Temos que acabar com as Booth Babies. E aí a galera quer o matando. Mas não só por causa disso, galera. A grande hipocrisia da Zombie Unicorn é que ela, no Twitch, tem várias live streams. E, cara, as live streams mais famosas dela são de nada menos que Body Painting. Body Painting, pra você que não sabe, provavelmente não conhecia até hoje, Body Painting é basicamente você ficar pelado pintando o seu corpo. Então, a Zombie Unicorn é uma streamer, da qual as lives mais vistas dela, É o que ela mais faz, porque ela mais dá view pra ela, É ela ficando pelada na frente das câmeras, pintando o seu corpo. Ela se pinta de Velma, se pinta de outros personagens, E faz assim, ó, coloca lá as peitiolas, fica pedindo subs, fica pedindo donations, E fica respeitando. Aí depois que ela termina de se pintar, ela começa a dançar. Olha lá, fica fazendo as dancinhas dela, tiu-tiu-tiuro, né? E fica pedindo, ai, galera, me apoia no Patreon, ai, me apoia nisso. Ai, você quer umas fotos exclusivas? Pague no Patreon. Mas a dançarina profissional, não. É isso a questão. White, me explica. A dançarina está totalmente com roupas, Totalmente num cenário profissional. Ela está sendo paga para estar lá e entreter com danças, que ela é formada em dança, elas têm que ter um curso de dança para estar ali, e é o trabalho delas, certo? Sim. Como que isso é errado, sendo que você fica em casa na frente de câmera para milhares de pessoas peladas cantando? Sendo que elas estão com roupa, velho, você não. Não, não, vamos dar um exemplo prático aqui. Vocês que assistiram E3 com a gente, a gente fez a conferência da Ubisoft. A gente teve no final o Just Dance, onde meninas estavam dançando ali também. Então quer dizer que essas meninas bonitas que estavam dançando ali, então quer dizer que a Ubisoft é uma empresa que está objetivando as mulheres também? É isso? Porque colocou mulheres para dançar ali? É isso mesmo? Então quer dizer, então, que se eu fizer uma live na Twitch, eu vou criar um canal na Twitch, galera, e eu vou fazer body painting. Só que eu vou pintar, eu vou fazer um elefante no meu pinto. O pinto vai ser a tromba, mas isso não é sexual. Eu estou usando o meu pinto para fazer parte do body painting. Assim como você está pintando os seus seios. Mas assim, não é sexual, porque eu estou pintando eles. É uma forma de arte. Mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você acha que isso aí, mostrando isso para um público masculino, eles vão achar o quê? Você postando esse tipo de vídeo, fazendo esse tipo de live, Isso, você está se objetivando. Você mesmo está se sexualizando. Você está pedindo isso. Você acha o quê? Que o ser humano, né? A gente tem isso no mundo animal inteiro. O homem, ele vai ficar atraído pela fêmea. E você acha que uma mulher com os seios para fora, os homens não vão ficar. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas você também tem que saber que é natureza do ser humano homens ficarem atraídos por mulheres. Se você faz uma coisa dessas, eles vão ficar. E ponto. Ué, você é mais do que ninguém. Você que é biólogo, você que está estudando biologia, você sabe, cara, que é natural. Em qualquer animal, o macho é atraído pela fêmea. A gente tem raças em que o macho tem que ficar se mostrando para a fêmea para tentar atrair a fêmea. A fêmea escolhe qual que é o melhor macho para poder procriar. Sabe? A questão sexual ocorre em todo o âmbito animal. E aí o que acontece? Ela me vira e fala que estão objetificando a mulher. Mas tipo, o que você está fazendo aqui? Ela mesma está fazendo isso, né? Sendo que você está fazendo isso. Isso é muito hipócrita. É uma hipocrisia. E aí a galera fala, né? Tipo, ô, você está mostrando a sua teta para fora. Você está pedindo dinheiro para mostrar as peitas. Ela fala, não, mas isso é arte. Body painting é uma arte. Tá, então, quer falar de outra coisa? Vamos falar de cosplay? Hoje em dia o que mais tem na Twitch e Twitter e todos esses lugares são mulheres que fazem cosplay, certo? Só que o cosplay delas não é o cosplay das antigas, que você fazia certinho e tal. É um cosplay de, botei, fiz aqui, sei lá, botei uma peruca, sei lá, vamos falar da Mercy, um personagem que eu gosto pra caramba do Overwatch. Acho bonito pra caramba, um melhor personagem. Ela bota uma peruca de Mercy, bota um fio dental, beleza, fiz cosplay de Mercy. Parabéns. Enfermeira sexy. Olha só, agora eu vou vender no meu Patreon, vou fazer dinheiro aqui, me sexualizando. Mas assim, você não pode me chamar de gostosa. Não. Porque aí você tá sendo machista, porque eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Quer dizer, ela vai lá, fica pelada, né, mas se alguém falar... Não, ela tem um exemplo, ela tem um exemplo do cosplay do Darth Vader. É o Darth Vader com peitões e coxas pra fora. Você já viu o filme do Darth Vader assim? Eu não lembro. Nossa, lembra naquele episódio do Star Wars em que o Darth Vader fica com, tipo, né, uns peitões assim pra fora? Pois é, né? E a coxinha... Nossa. Eu não lembro. Eu também não lembro, velho. Eu não sei qual episódio que ela assistiu, mas é bem exclusivo, né? Mano, vamos falar a real, Léo. É bem exclusivo. Eu não sou nem um pouco contra quem faz isso, velho. Não sou, velho. Não sou. E eu concordo. Eu concordo que é arte. Concordo. É arte, sim. Só não seja hipócrita. É uma arte sexual, uma arte adulta, velho. Exato. Exato. Pô, é uma arte mais 18, velho. Você não pode deixar as crianças... Se você vende foto pelada de cosplay no Patreon, ok. Você pode fazer o que você quiser. Só não vem dizer que não pode ter dançarina na porra da E3, velho. Ah, tá fazendo pior, viado. Tá fazendo muito, muito pior. Tá mostrando todas as peitinhas. Ela tá fazendo esses cosplay aí, ridículo, assim, botando a peitinha. Não, mas quando faz isso, é empoderamento feminino, tá? Isso é empoderamento. Isso daqui é um corpo positivo. É a mulher feliz com o seu próprio corpo, sabe? E sabe o que eu não aguento na hipocrisia desses discursos? Porque depois disso, ela começou a entrar numa ranting de feminismo. Sim. Ah, isso daí é sexismo. Ah, os machistas, eles estão querendo objetivar a mulher, né? Coisas sexuais conosco. Só que, tipo, mano... Quando você vai lá, tira um monte de foto de biquíni, mostrando a sua raba na frente da câmera, fazendo poses sexuais, você fazer isso é ok. É você com ego alta, boa autoestima. Agora, o homem falar que você está gostosa é errado. É abuso, tá ligado? Tipo, mano, qual que é a lógica, velho? Você está mostrando a sua raba porque você quer chamar atenção. É muito simples. Eu, eu posso ir na rua agora, eu posso ir lá na Augusta, vestido de drag queen. É um direito meu, White. Sim. Eu posso. Agora, se eu sair na rua vestido de drag queen, eu não vou ter que encarar os comentários relacionados a isso? Vai. Porque vai acontecer, velho. Eu estou me predispondo a chamar atenção. Ela está se predispondo a chamar atenção, porra. Se você não quer esse tipo de atenção, não ande como tal. Você tem total liberdade, mas aguente as consequências. É muito, muito simples. E aí a hipocrisia aqui chega em outros níveis. Porque ela faz essas coisas, ela faz esses cosplays, ela põe a tetona pra fora, mas, né, é a E3 que é errada. Olha só os retweets que ela colocou aqui. A galera começou a comentar, um monte de gente chamando ela de hipócrita e um monte de gente também defendendo ela. E aí a gente teve esse comentário aqui, ó. Eu estou concordando com você. Eu tenho zero vergonha dessas mulheres que estão trabalhando ali. Esse é o job delas. Elas são super gostosas e talentosas. Vão, garotas? Vocês conseguem. O problema é que essas mulheres foram contratadas por uma companhia tóxica, com presunção de que gamers são neckbeards. Ou seja, elas estarem ali dançando é de boas. O problema é a companhia que está contratando. Não, não, não. Não, pior, Léo. Pior, ela faz live com a teta pra fora e pede sub, que é convertida em dinheiro pra ela no final do mês. Mas a empresa não pode colocar uma menina dançando porque a maior parte do público é masculina. Ou você acha o quê? que os caras não têm análise pra ver qual que é o maior público gamer? Mano, a maioria são homens. Ele vai botar o quê? Vai botar outro homem dançando ali sem camisa, velho? É, bota os gogoboys. Você acha que vai fazer o quê, mano? Pelo amor de Deus, velho. Ou, é uma falta de noção porque assim... Mano, isso é marketing. Isso é marketing. A empresa vai ganhar dinheiro em cima disso. Eles são babacas? Não, eles estão ganhando dinheiro assim como você também está ganhando na Twitch. Se a mulher vai e ganha dinheiro com o corpo dela, sendo bonita, né? Expondo as tetas e fazendo cosplay aí de Darth Vader de biquíni. Ela é talentosa. Ela está fazendo o trabalho dela, né? Agora, se uma empresa contrata pra isso... A empresa é tóxica. Vai tomar no cu, né, mano? Vocês estão de zoeira com a buceta que eu não tenho. Vocês estão de zoeira comigo. Aí ela vai lá e fala Não, eu estou tão feliz que eu estava presente na E3 porque, apesar de diversos comentários idiotas, sexistas, de ignorantes, eu ganhei muito feedback positivo ao vivo. Um cara veio, me abraçou e falou que eu estava correto, independente dos comentários online, blá, blá, blá. Tipo, quem liga, tá ligado? Parabéns. Um cara foi lá e te dou parabéns. Aí, tipo, você acha que isso é uma grande coisa? O que isso tem a ver? Saca? E aí, olha só. Alguém foi lá e postou, né, esse gif de uma stream dela. Olha só o que ela está fazendo, mano. Ela está... Ela está arrumando, né, a... Eu não sei como descrever isso, mano. Olha isso. Olha esse momento da stream. Ela literalmente está pegando nas peitinhas, né? E aí o cara vai lá e fala Você está se objeitificando também. Nas suas live streams você fica pegando a teta pra arrumar a camiseta. E aí ela vira e fala Certo, porque um clipe de dois anos de atrás De um escroto que está me perseguindo Me vendo arrumar a minha camisa É algo de... É algo sexual mesmo. Vocês são idiotas E só provam que os seus comentários sexistas Imbecis de merda Provam cada vez mais os meus pontos De que eu estou correta. Ou seja Ela arrumar a camiseta desse jeito Está de boas Sendo que ela poderia ter Trocado pra qualquer outra câmera no OBS Ela podia ter desligado a câmera dela Pra ela poder se arrumar De uma maneira não sexual Mas não, ela deixou ela arrumando lá a peita Lá na frente da câmera Por quê? Porque ela quis Né? Mas ela está de boas Quem é babaca é a pessoa que pegou o clipe Sendo que Ela chama a pessoa de creep Creep é tipo stalker, nojento Um cara, sabe, nojento Ela chama o cara de nojento Sendo que o clipe dela é público Ela deixa essa porra pública E quando alguém pega essa porra É tipo um stalker, um creeper É uma hipocrisia atrás da outra, cara É uma hipocrisia absurda, velho Mano, é como a gente está falando aqui desde o começo, velho Não importa o que você faz, velho Não importa, velho Só seja justa com o que você está pregando Se você... Eu falei isso no começo do vídeo Se você prega uma coisa Faça ela Né? É só isso, mano É só isso Mano Ela vira e fala Olha só esse post aqui no Twitter Depois ela fala Deus, eu amo estar certa sobre tudo E ficar irritando todo esse exército de idiotas sexistas de merda Hashtag stay mad Continuem nervosinhos Mano, esse é o nível, tá De maturidade Dessa grande influenciadora americana Essa feminista raiz, cara Que está lutando pelos direitos das mulheres E para acabar com as buf babes É um absurdo É uma falta de vergonha na cara do caralho, mano Sexismo é a minha bola direita para vocês Vocês estão de zoeira a caboceta que eu não tenho Porque o que acontece? Quando acontece com uma mulher Estão se aproveitando, tá ligado? É uma empresa tóxica Agora, quando é com homem, tá de boas? É isso Porque quando vai lá O gogoboy está lá dançando em um evento Tá de boas, não acontece nada Agora, quando vai na E3 Aí tem sex baby É uma merda É um absurdo, mano É uma... É uma... A hipocrisia na situação Não tem limites Ela foi lá e retweetou outro comentário também falando Atenção Mulheres Podem ter peitos Eu fico, tipo, legal Ok, tipo, eu sei disso Homem também Parabéns, né? Parabéns Você percebeu isso A outra fala Não há nada sexual no corpo de uma mulher Hã? E aí, White Você que é biólogo A ciência explica fatores sexuais no corpo de uma mulher? Com certeza, né? Muitas coisas no corpo de uma mulher são atraídas por homens, né? Eu acho que qualquer pessoa aí, sei lá Quando começa a ter consciência dos seus atos e dos pensamentos Acho que já sabe disso, né? Mano, a gente é... Tá no nosso DNA, velho A única pessoa que não é atraída por mulher Eu acho que o cara é homossexual nesse caso Acho que ela tava falando só dessa pessoa Porque não é possível, né? Mano, não existe nada sexual no corpo de uma mulher Mano, a mulher foi feita para ser sexual para o homem, tá ligado? Assim como o homem tem... Exato É feito sexualmente para ser atraído para a mulher Existe esta ligação biológica Então, existe sim conteúdo sexual no corpo da mulher Assim como existe conteúdo sexual no homem Porra Mano, eu não consigo entender a lógica Ele fala Mulheres não ficam se objetivando Apenas misoginistas fazem isso Ou seja, a mulher não fica se objetivando sexualmente Qualquer um que faz isso é um misoginista Tá ligado? Tipo... Mano, tá vendo como é duas medidas completamente diferentes? Quando um faz pode Agora quando é o homem é machismo Saca? Olha só A sexualidade de uma mulher é só dela, não sua Tá, mas eu já sei que a sexualidade dela é dela O que isso tem a ver com a gente? E ele fala aqui, ó Encher o saco dela não é culpa dela, é sua Mas tipo, mano Quem tá enchendo o saco de alguém, velho? São vocês que tão reclamando, cara É uma... é um... Eu não entendo, velho Eu não consigo compreender o que tá acontecendo Saca? Tanto aqui no Brasil Com esse caso recente dos youtubers Quanto na gringa, velho Olha esses absurdos, velho É uma falta de lógica De sentido De raciocínio, velho Não tem raciocínio aqui, mano Porque é muito simples A gente quer igualdade A gente quer respeito A mina vai lá Reclama das dançarinas Sendo que ela faz bem pior, velho Que que a mina que tá dançando lá na E3 Tá fazendo de errado? Ela é dançarina, velho Ela é modelo Ela é paga pra isso Pelo amor de Deus Eu não consigo compreender a lógica Por trás dessa situação toda Então assim É um absurdo É uma falta de sentido É uma falta de respeito Com as outras pessoas Porque isso daqui ofende a minha inteligência, mano Vocês tão ofendendo a minha inteligência Uma porra dessas Então Eu não consigo ver isso E achar que tá correto Não é possível Que esta hipocrisia Tá se passando Felizmente diversas pessoas Estão combatendo isso Até o Angry Joe Olha só O grande youtuber Angry Joe da Grinha Falou, né Ele posta aqui Zombo, eu espero que você aguente um pouco de críticas amigáveis Eu achei isso um bad take Essas garotas são dancers Estão performando São profissionais E não são buff babes Se você tem um problema com mostrar Ou um shortinho em dançarinas Ok Mas é difícil te levar a sério Considerando que a primeira foto do Twitter após isso É esta imagem E ele manda a imagem dela, né Com a raba pra cima Hipócrita E aí, mano Ela manda uma lista de tweets Ela manda tweets Atrás de tweets Atrás de tweets Atrás de tweets Depois no final ela fala Não tive resposta do Angry Joe Mas eu fui bem específico Eu expliquei tudo pra ele Parece que ele não consegue pensar mais Do que simplesmente Achar que a minha foto É alguma coisa sexista E aí o Angry Joe Vira e fala Calma Você me deu o que? Doze segundos pra responder o seu tweet? Calma Você tá estressada Relaxa Eu só tô analisando as perspectivas Pra te dar uma resposta concreta A questão é que Apesar de tudo As nossas opiniões são diferentes Mas você tem um problema Com essas dançarinas Por acaso? E aí, mano O que que aconteceu? Depois o Angry Joe Postou ali a foto Do que que aconteceu, velho Ela foi lá E bloqueou ele, mano Assim Ele posta uma coisa Ela responde Se ele responder de volta Ele é bloqueado Olha lá Ele foi bloqueado por ela Aliás Ela bloqueou todo mundo Né? Qualquer um Que falasse alguma coisa Que ela não gostasse Ou seja É isso que acontece Nesse tipo de pensamento É censura Se tem qualquer tipo De perspectiva Que não é 100% Correto De acordo com o que você pensa É censura É errado É machista É misoginista É não ser os caralho a quatro Então é uma safadeza Absurda É Duas medidas Totalmente desproporcionais E cara Eu fico triste Por quê? Isso daqui Não é um feminismo Que tá pra Conseguir respeito E igualdade Que deveriam ser As bases Os primórdios Do movimento feminista Que é igualdade Respeito pra mulher Propostas E aberturas De situações Iguais Que nenhum homem tem Mas não O que tá acontecendo Hoje em dia É briga de sexos É guerra de sexos É um tentando pagar Melhor pro outro Um mais coitadinho Pro outro E todo mundo querendo o quê? Querendo benefícios Querendo perks Querendo ganhar Em cima do outro Então é um absurdo O que se tornou Essas discussões sociais É ridículo É uma safadeza Absurda De cada um dos lados E é uma hipocrisia Isso daqui pra mim É a streamer Mais hipócrita Que eu já vi Na moral E sério Eu espero mais Aqui depois Da situação toda Que a galera Abra os olhos E veja o que tá acontecendo Tanto aqui No mundo dos games Do Brasil Quanto na gringa Então galera Eu quero saber A sua opinião Em relação a esse assunto Quero saber O que você Acha dessa hipocrisia Da zombie unicorn E também das hipocrisias Que estão rolando Com o movimento feminista Gamer aqui no Brasil Deixa o seu primeiro Nos comentários E bora ver O que vocês estão achando Tô curioso Pra saber O que vocês estão pensando Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações A gente posta Dois vídeos por dia De temas diversos gamers Então se você Clicar no sininho De notificações Você não perde Nenhum upload Beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu